Aê, olha quem chegou Amassa ritmo dos fluxos DJ Silvério, solta a putaria porra E aê Silvério Vou te botar sorrindo, tu não vai aguentar chorando Vou te botar sorrindo, tu não vai aguentar chorando A tropa do Silvério, que vai te catucar A tropa do Silvério, que vai te catucar Vou te botar sorrindo, tu não vai aguentar chorando Vou te botar sorrindo, tu não vai aguentar chorando A tropa do Silvério, que vai te catucar A tropa do Silvério, que vai te catucar Viciada em poder, segue-se agressivo com você É o que faz tudo de prazer, Silvério vai te comer Vai sou cabota, vai sou cabota, atenta J.A.D Vai sou cabota, sou cabota, atenta J.A.D Vai sou cabota, botar, 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 Vou te botar sorrido, tu não vai aguentar chorando A tropa do Silvério, que vai te catucar Vou te botar sorrido, tu não vai aguentar chorando A tropa do Silvério, que vai te catucar A tropa do Silvério, que vai te caduca Viciada em fuder, segue-se agressivo com você É o que faz do seu prazer, Silvério vai te fumer Vai soca a bota, vai soca a bota, a d da J.A.T Vai soca a bota, soca a bota, a d da J.A.T Vai soca a bota, 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 bota Vai soca a bota, 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 a d da J.A.T Vai soca a bota, 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 bota Vai soca a bota, 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 a d da J.A.T Aê, esse é o DJ Silvério, tá?